Foram duas campanhas consecutivas para atender paróquias da cidade de Barretos. As comunidades católicas beneficiadas estão em pontos diferentes da cidade. Igreja Santa Ana e Joaquim, no bairro Nadir Quirã. Igreja São João Batista, no bairro Saquinha Mêndola. Ao todo, mais de 250 quilos de alimentos não perecíveis foram arrecadados, além de produtos de higiene pessoal, roupas, agasalhos e cobertores. A ação terminou com a entrega dos mantimentos para o padre Antônio Kopitsky, paroco da Igreja São João Batista. A pandemia nos colocou em situação bem complicada. Mais que em outros momentos, nesse momento nós precisamos viver momentos de solidariedade. E ficamos contentes, como paróquia, quando vemos pessoas e instituições nos ajudando nessa causa, que é favorecer as famílias que estão aí penalizadas com as situações da pandemia, que nos colocam em situação bem de precariedade. E nós queremos agradecer também ao Shopping, que promoveu essa campanha de doação para a paróquia São João Batista. E estamos aqui agora recebendo e depois, quem quiser colaborar conosco, temos aí a oportunidade para todos. Lucas Alvino, do Departamento de Marketing do Norte Shopping, acrescenta que essa é a proposta do Centro de Compras, fazer ações em pró-comunidade, verificando qual é a necessidade do momento. E mesmo finalizando esta campanha, o Shopping está aberto a novas doações e outras ações de arrecadação. Um dos pilares que norteia o Norte Shopping Barretos é a responsabilidade social. Portanto, em qualquer situação, o Shopping está de portas abertas para atender a qualquer instituição. Enfim, o Shopping é uma extensão da comunidade. O Shopping hoje encerra esse projeto, mas se você ainda tiver interesse em querer doar, pode deixar com os nossos seguranças, que nós iremos encaminhar às instituições. Mas o Shopping continua de portas abertas para todas as atividades sociais de qualquer cunho. Portanto, se houver a necessidade ainda, o Shopping novamente abre as portas para esse tipo de arrecadação. O Parco da Igreja São João Batista disse que a demanda de famílias carentes cadastradas aumentou de 15 para 40 durante o mês, em virtude da pandemia. Ele pede que doações, principalmente de alimentos não perecíveis, continuem e as doações cheguem na própria igreja. Nós tínhamos o trabalho com os vicentinos, atendendo em média 15 famílias. Agora aumentou para 40 ou mais famílias e estamos precisando de ajuda. Por isso, a cada instante também estamos fazendo drive-thru na paróquia, recebendo alimentos. E quem quiser também nos ajudar nesse sentido, nós estamos lá recebendo. Se você quiser nos ajudar, diretamente na paróquia, nós estamos na Avenida Agostinho Pereira, 1514. O telefone é 3323-3343. Sua doação sempre é bem-vinda. A 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 Obrigado.